O senhor citou o governador Geraldo Alckmin, que é do PSDB, deve concorrer à reeleição. Alexandre Padilha, ministro da Saúde do PT, deve ser adversário na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Devem haver outros candidatos. A saber, por exemplo, Paulo Skaff, do PMDB, ele é presidente da Fiesp, deve ser candidato a governador. E Gilberto Kassab também. E Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo e hoje criou o PSDB, também diz ter interesse em ser candidato. Essas candidaturas ajudam na estratégia eleitoral do PT em São Paulo para levar a disputa para o segundo turno? Com certeza. São candidaturas competitivas também. E mais importante que isso, são candidaturas que, se efetivadas, como parece que serão, são palanques para a presidenta Dilma no Estado. Então, são candidaturas do campo, da base aliada, e que, além do que, favorecerão um segundo turno em São Paulo. Então, o PT enxerga com simpatia essas candidaturas adicionais ao Palácio dos Bandeirantes. Com certeza, porque são candidatos no nosso campo de alianças. E que, portanto, como eu disse, farão palanque para a campanha da presidenta Dilma. E aí E aí